Sou Gonçalo, Conexão, reunião nos cria Fazendo rap de empate, que mudam vida Se eu ficar bolado, quem vai se cantar? Descana passa, se tem marola Posso ter muito tempo de caralhada A minha memória é cheia, cheia de vacilo Namorando, mano, vai se fuder Se é muito feio, é que eu vou te dizer Para, para de cor, vocês não me intimida Dita os meus filhos de Francisco Só que nada são bem de vida Se liga né, moleque Eu faço a rima boa, meu pistola e não representa no rap Aí, eu falei demais do carro, eu faço da improvisação Você rima bem? É... não? O bagulho é doido, eu vou rimar aqui, tranquilo Você pega na rima, mano, você sabe só dar vacilo Eu sou cheio de vacilo, minha alma revibora Depois de bater de frente comigo é cheio de derrota Aí, você sabe, meu mano, então não se ilude É a sua barriga, mano, que tá cheia de gordura Mano, não manda rima, cheio de derrota, cheio de melanina Preto paperalho, pega a escada, esse bagulho Você chega no freestyle, meu mano, só fala em tudo Para a dica ou um rap revigora Seu irmão é que nem cabela no X, não serve pra comer e ir embora Se liga né, moleque, quem for chegando é pra te gastar Vem com as 10 de pica, eu chego só pra te gastar Aí, eu sigo tranquilo na levada Vocês pagam de cabo USB só pra poder dar entrada Aí, só pra você saber Vacilo no caralho, vocês são cabo USB Cabo USB, cabo USB Aí, 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 aí Tem que subir de pneu, tá ligado? Aí, 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 aí Olha o danço do Jedi, é mais um Eu lembro do Brasil, Alemanha, 7 contra 1 Que porra é essa? Que benção gigante é esse? Meu mano, sabe que eu sigo rimando agora no disquecer Falar de número mal no meu verso é comum E você dentro do banheiro, fazendo 5 por 1 Eu bota muito reto, você quer me gastar Eu chego aqui no banque, só pente pra te matar Ô mano, não tem treta Se eu falar aqui de punheta, só porque não comer boceta Você tá viajando, na moral Você tá falando que o amigo vai te ver quanto a um no sol Vai tomar uma culpa lá, moleque, tá de sacanagem Pois aqui tá a mochila, é a mochila, é a mochila de viagem Se liga, meu parceiro, cheguei até me embolar Tudo bem, meu parceiro, que eu chego para consertar A rádio palhaçada vai soltar com a viva Sua namorada virtual é a minha califa Aê, só pra você entender O teu orgulho é doido, eu vou chegar, mano, não vai fortalecer Bom mano, é que eu sou verdadeiro Sua prima se faz rolinho de mãos e só pra mim passar o dedo E o papo é muito reto, é que é pederangia Meu mano, cê sabe que eu sei pederangia Aê, 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 aê Aê, 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 aê Aê, meu mano, eu chego na provisação Minha prima, eu passo o dedo de você Vá vacilão, mano Eu não moro em prédio Olha pra cara da lovinha, eu vou correr, mano Volta, 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 até, sem ideia pra rimar Vem assim, meu parceiro, eu vou continuar Cê tá ligado, eu vou deixar o meu parque com a coisa Tá ligado, meu parceiro, que eu vou matar vocês dois Pra mim passar o dedo, meu filho Pra mim passar, não existe, é pra eu passar Min não conjuga verbo No português, o min não conjuga verbo, meu filho Frequente mais as aulas de portugueses Olha a esquerda, eu tenho Super Choque Jedi, minha direita, eu tenho o Sergipinho Transa no Mangue, meu né E total barulho, quem gostou da rima e do freestyle Do Super Choque Jedi Rapaziada Respeitar um pouquinho mais os MCs que chegaram aqui e meteram a cara Sempre respeito e tal mesmo Super Choque Jedi Todo do Sergipinho e Bené Pra confirmar Sergipinho e Bené Super Choque Jedi Sergipinho e Bené Para a próxima fase